Salve galera, muito bem-vindos ao Rosa Vesto Conectando Realidades e essa noite é muito especial, não é mais um Rosa Vesto, sabe por quê? Não é, não é, por quê? Porque hoje a gente tem um convidado especial que já é de casa já, que já faz parte da nossa história. Carrega bumbo. Carrega bumbo, passa frio. Impressionante, impressionante. O cara é torcedor, mas assim, talvez a galera não saiba tanto assim, o cara é torcedor do Bayern, o cara é agora colunista de educação, ficamos sabendo agora também e durante a pandemia, na verdade, não que tenha iniciado na pandemia, a gente vai conversar sobre isso, mas nós descobrimos um coração ainda mais voltado para aquilo que o evangelho verdadeiramente importa e pai do Levi, olha só, estou falando do senhor Hugo Leonardo Soares Gonçalves, cantor, cantor também, cantor, eu esqueci, é o tempo, adventista, por favor, até esqueci, eu estou sem palavras, vou dar a mão para você, Léo, seja bem-vindo, senhor Leonardo Gonçalves, é que ele está muito nervoso, eu estou nervoso, eu estou nervoso, eu ensaiei essa frase, parece até que eu já falei ela hoje, eu não sei, mas acho que deve ter sido um déjà vindo, mas sonhou com esse momento. Léo, seja bem-vindo aqui. Muito obrigado, muito obrigado a você, a todos, ao Rosa, e meu, estou feliz demais com essa iniciativa de vocês, um lugar lindo, cenário lindo, papo bom, tenho certeza que muita gente vai se interessar por aquilo que vocês vão produzir aqui, que vai ser uma bênção para muita gente, tenho certeza disso. Maravilha, cara, para todos nós, agora eu vou começar já polêmico já, a pergunta é que você não está preparado. Cantor, só pode cantar, que história é essa? Cantor, só pode cantar, na medida que qualquer coisa que ele fizer, que não seja cantar, seja em concordância com aquela uma pessoa que está falando nas redes sociais. Isso aqui é uma, só explicando isso aqui, uma piada interna, porque assim, é uma das frases que a gente mais tem recebido, é o famoso só canta, que é o, né, o cala a boca e canta, né, cala a boca e canta, né, você está aqui para o meu entretenimento. Eu pago o seu salário. Caraca, teve até isso esses dias, né. Enfim, então, mas é curioso, eu que usou isso, porque, na verdade, se a pessoa, se você fala alguma coisa com que a pessoa concorda, pô, aí você deve se pronunciar. Agora, se você fala alguma coisa da qual a pessoa discorda, isso serve para todos os lados, não vou nem dizer os dois, porque tem muito mais do que dois lados, mas é sempre assim, se você falar alguma coisa, e aí, mano, até eu sou assim, por exemplo, qual cantor que eu gosto fala uma coisa que eu acho absurda, eu também fico chateado. E quando ele fala uma coisa, eu falei, pô, é isso aí, quando eu concordo, eu falei, é isso aí, assim, mano, nunca critiquei, entendeu? Nunca critiquei, entendeu? Ainda bem que você falou. Isso é de ser humano, não tem o que fazer, né, assim mesmo. É verdade. E é também reflexo da nossa realidade hoje, da situação, do cenário, né, de tudo, tudo como, de como está tudo armado nesse momento, né, de como as peças estão encaixadas, né. Mas deixa eu fazer a pergunta oposta agora, porque tem isso aí também, né, que você, ah, você é cantor, você só canta, não pode se manifestar, não deu, assim, mas também o contrário também não existe, tipo assim, como assim você só canta? Você não tem que se manifestar? Ah, claro, você não tem vida espiritual, além, você só é uma voz bonita? Você não se manifesta nada diante dessas coisas, isentão e tal. Mas as pessoas sempre querem que você se manifeste a respeito das coisas que elas acreditam, né. Você nunca pode se manifestar, né, contrariamente. Então, esse é o dilema. E o dilema, assim, eu entendo o dilema, eu só acho que a gente pode, a gente pode ser um pouco mais respeitoso, né, a gente não precisa ficar, é que assim, também no meio cristão, tudo muito rapidamente vira uma questão de vida e morte, como a gente lida com vida e morte, né, salvação e perdição, né, a Bíblia, em muitos lugares, ela fala nesses termos, então, infelizmente, no nosso meio, não é incomum que uma discordância que, em tese, não é tão fundamental, e isso é uma coisa que, inclusive, né, estamos aqui, católicos e adventistas, porque o que nos une é maior do que o que nos... né, separa, né, os nossos pontos de confluência, creio eu, são muito maiores do que uma outra coisa que a gente tem uma visão diferente, seja teológica, seja religiosa, mas é muito natural para o meio religioso, que eu só posso falar mesmo do meio religioso cristão, né, que é a realidade que eu vivo, que qualquer assunto, qualquer discordância mínima, vira uma questão de vida e morte, de bênção, de maldição, de salvação e perdição. E aí, eu acho que isso é uma coisa, né, doentia, porque a gente faz essa confusão, né, entre Deus, a minha opinião a respeito de Deus, ou a Bíblia e a minha leitura da Bíblia, que existe esse espaço, né, nem tudo é tão óbvio, nem tudo é... a gente brinca isso, né, no Twitter, às vezes, a gente brinca, né, o texto bíblico quer dizer... é literal quando ele diz que eu quero que ele diga, quando ele fala alguma coisa que eu... não, aí a gente precisa contextualizar, a gente precisa entender melhor. Isso vale também, né, de novo, para todos os lados. É o tipo de situação que a gente vive, o perigo que a gente corre. E tá tudo bem, né? Mais ou menos. Sim, tá tudo bem. Mas você, esse posicionamento seu, essa forma de se posicionar mais contundente, assim, mais presente na questão fora da música, em outros temas, temas políticos, às vezes, essa... isso é impressão minha ou é mais recente? Então, tem uma confluência de várias coisas. Alguma coisa mudou. Tá. Eu tenho uma... aí eu tenho a minha leitura do que exatamente é essa alguma coisa que mudou. Mas, de fato, algo mudou. E, principalmente, não é 2018, é 2020. Com a pandemia, algo mudou para mim, né? Eu sou uma pessoa muito a favor do diálogo, construí toda a minha vida e todo o meu trabalho, partindo desse pressuposto de buscar o diálogo com o diferente e não num desafio para o outro, mas um desafio para comigo. Até onde eu consigo dialogar? Com quem eu ainda consigo dialogar? Então, essa foi sempre minha busca e, talvez, justamente por isso, eu consegui transitar em lugares muito diferentes, né? Começar pela minha denominação, engredementista, né? Já cantei em missas católicas, né? Até antes de fazer a participação com vocês. Cantei em praticamente todas as denominações evangélicas que eu, pelo menos, conheço, né? Tem muitos locais também, né? Muitas congregações, mas em todas, pelo menos, as raízes, as vertentes diferentes, porque eu busco esse diálogo. Agora, eu preciso admitir que, para mim, está um pouco mais difícil dialogar com alguns dos meus irmãos, que eu continuo considerando irmãos, né? Porque a Bíblia me obriga. Mas, 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 mas tem algumas coisas, assim, sei lá, eu não sei nem que declaração escolher. Vou citar aqui uma só, esporadicamente, mas, por exemplo, recentemente um grande líder evangélico comparou, é, comparou a vacinação infantil ao infanticídio de faraó com os filhos hebreus no Egito. Um outro comparou a obrigação da vacina ao holocausto, né? Dois milhões de seguidores no Instagram, essa segunda pessoa, pessoas diferentes, não é a mesma pessoa. Outro caso pediu intervenção militar, quando estava morrendo quatro mil pessoas por dia no Brasil, pediu intervenção militar, que já é uma palavra muito forte, né? Para a história nem tão recente do Brasil, mas razoavelmente recente do Brasil, mas para manter as igrejas, pediu exército nas ruas para que as igrejas continuassem abertas. Então, assim, para mim, é, está ficando um pouco mais difícil dialogar, muito embora o meu desejo dialogar continue, mas eu estou encontrando limites para aquele que eu sou capaz. Eu vejo mesmo, eu falo mesmo, é uma incapacidade minha, que talvez eu recupere, né? Como, às vezes, acontece em famílias, né? De irmãos ficarem, talvez, alguns meses ou um tempo sem se falar, porque se faz necessário por causa de desentendimentos ou opiniões contrárias, né? Eu não, né? Volto a dizer, continuo considerando eles meus irmãos, pela fé. Brincadeira. Mas, tá, essa é uma das coisas, uma outra coisa, você me perguntou mais ou menos o que que mudou? Deixa eu tentar explorar um pouquinho mais isso aí e tentar ficar mais no, nessa resposta. O artista, a Bjork, aquela cantora islandesa, não sei se deve ser dela essa frase, mas eu vi ela uma vez falando que o artista, ou os que fazem arte, né? Porque algumas pessoas podem se ofender com a palavra artista, tá? Artista é quem faz arte, tá, gente? Não é estrelinha, não é celebridade. Mas quem faz, quem trabalha com arte vive constantemente o problema de querer se expressar e querer se esconder, né? Acho que isso é verdade para muita gente. A gente tem necessidade de se expressar, mas também tem necessidade, ou às vezes quer, tem vontade de se esconder, de sumir, né? E a gente se expressa através da música e principalmente ao vivo, né? Pra nós que viajamos, cantamos, fazemos isso, né? Há muitos anos. Fazíamos, né? Por décadas, né? No caso de vocês e no meu caso, né? Eu completo duas décadas do lançamento do meu primeiro disco esse ano. Mas já viajava para cantar muito antes, então vou, daqui a pouco são três décadas, né? Na estrada. E faz parte, né? Da nossa identidade a gente se expressar, né? E essa expressão, ela é também um ato político, sempre é, né? Porque tudo é, né? A gasolina que você compra, o pão que você compra na padaria, tudo, o ser humano é um ser político, né? E tudo tinha também essa dimensão, você tá num lugar, você faz uma fala mais dura, dá uma cutucada aqui, mas é local, né? E aí a gente não teve isso e ainda não tem isso direito nos últimos dois anos. E sim, eu escolhi o Twitter em particular. De vez em quando eu levo pro Instagram, de vez em quando eu levo pro Facebook, mas principalmente o Twitter escolhi como lugar pra me expressar mais. Só que isso junta com várias outras coisas, porque a minha relevância como cantor, o meu alcance, né? Que inclusive já tá diminuindo, mas que teve o seu auge em 2016, 2017, assim, tem a curva das redes sociais, né? Também do crescimento do Facebook e tal, mas assim, 80% das pessoas que me seguem nas redes sociais hoje passaram a me seguir depois do lançamento do DVD, 2014. Não é a galera que me acompanha há duas décadas, é a galera que pegou o hype do DVD, logo em seguida a música Acredito, que foi trilha se eu posso dizer assim, dentro do meio da música evangélica, que eu não achava que eu podia ocupar, que eu não achava que eu fosse exercer, mas que acabou acontecendo, que é estar no que a gente chama de mainstream. Quando eu entrei na Sony, só pra dar números, meu primeiro disco em português na Sony, o princípio e fim, vendeu 40, 50 mil cópias. Nessa mesma época, nesse mesmo ano, a cantora Damares, ela vendeu 700 mil cópias. Então assim, eu nunca fui dessa galera aí, entendeu? Mas por um curto período de tempo, que já acabou, está se acabando, eu fui pra um lugar que eu não imaginei que podia estar e passei a ter um público, porque tem isso também, né? Às vezes, antes eu tava vivendo uma vida, pelo menos no meio evangélico, quem me conhecia é porque gostava de mim, eu era uma coisa meio alternativa, ainda um pouco underground, um pouquinho e tal, e hoje eu sou conhecido por muita gente que não gosta de mim, né? Que existe um momento muito confortável quando você tá construindo um trabalho que tem uma dimensão pública, que exatamente a quantidade certa de pessoas te conhece, que é quem gosta de você. Aí quando você fura essa bolha, daqui a pouco você tá conhecido por gente que também não gosta de você ou discorda de você, né? E tem a famosa proporção, né? 33 me amam, 33 me odeio, 33 não se importa. Exatamente. Só que aí quando você vive no Brasil, por exemplo, sei lá, que só 1% do Brasil te conhece e esse porcento, 90% gostam de você. Os outros nem sabem que você existe, os 99%, entendeu? Então, mas aí na medida que você vai crescendo, você vai se tornando mais relevante. E aí tem uma última coisa que também não podemos deixar de mencionar, é que muita coisa no Brasil mudou de 5 anos pra cá, de 6 anos pra cá, no cenário político e em certas coisas, tipo, vou jogar a frase aqui, né? Que é quase como se fosse 10 mandamentos no meio evangélico hoje, né? Impossível ser cristão e ser de esquerda. Primeiro que ninguém nem parou pra discutir que esquerda é essa, né? O que a gente tá chamando de esquerda aqui, né? Generalizado completamente. Ah, não, é comunista. Mas ainda tem que falar qual comunismo? É o stalinista? Enfim, nem isso a gente definiu. Qualquer coisa de esquerda é impossível ser cristão. Cara, muita gente que hoje tá falando isso apoiou os governos de esquerda de 2002 até 2014. O rompimento aconteceu em 2014, 2015, 2016. Mas até então, grandes figuras evangélicas estavam almoçando com a presidenta ou o presidente Lula. Então, isso é uma coisa que mudou. Aí, claro, vai ter gente que vai falar que isso mudou porque a esquerda mudou, e aí tem gente que vai falar... Mas, fato é, algo mudou nesse cenário. Então, junto a essas três coisas, a gente tem o que a gente chama de tempestade perfeita, né? Mas eu tenho esse cara... Esse assunto, eu quero entrar, mas entrar com vontade nesse assunto. Mas antes eu quero... Acho que é a hora da leveza. Eu tenho uma pergunta muito fácil pra você, cara. Eu vou te apresentar algumas situações, você vai me dizer o que foi a melhor delas e a pior nos últimos tempos. A primeira delas foi... Nascimento do seu filho, Tevi... Já deixei fácil já. Foi fácil. Calma! É, nem fácil. Não, calma, calma. A melhor é a pior. Você tá induzindo... Gravar o videoclipe com uma banda... Gravar o videoclipe com uma banda de rock com a torca, quase numa hipotermia, numa situação miserável de hipotermia. Virar ciclista na pandemia. Ainda tem isso. Ou virar tiktoker na indicação do Grammy Latino lá em Las Vegas. Você tem a melhor ou a pior pra escolher aí, cara. Tá. A pior tiktoker. É mesmo? A vergonha... Por exemplo, assim... Eu não posso dizer que foi vergonha alheia porque é comigo. É mesmo. Ai, gente, pra quem não sabe, eu fui no stand de tiktok lá em Las Vegas, né, que a gravadora me levou. E aí eles produzem conteúdo pra você. E aí, pra mim, assim, falei, mano, eu vou entrar na dança, tô aqui em Vegas, tô na chuva, é pra se molhar. Vou produzir o material do jeito que o diretor mandar, do jeito que quiser. Depois eu não posto. Pensei isso comigo. Depois eu não posto. Só que aí tem um desafio com o diálogo comigo mesmo. Aí depois, quando a gravadora fala, ah, tem que postar. Falei, mano, também a vaidade eu não postar. Porque assim, daí que eu vou passar ridículo. Por que que eu não posso passar ridículo? Quem sou eu? Quem eu penso que eu sou? Que eu não posso passar um ridículo uma vez na vida. Quem que eu acho que eu sou? Então, enfim, foi um exercício também de não se levar a sério. O melhor, sem sombra de dúvidas, é o nascimento do Levi, né? Que assim... Quantos meses que ele tá? Seis meses. E o lance assim, é claro que a pandemia é uma desgraça, uma coisa horrível. É claro que com todas as mortes, toda a situação econômica consequente disso, a nossa indústria, a gente tá vendo acabar, né? A gente não sabe quando vai voltar, se vai voltar, como vai voltar. Um monte de insegurança, mas assim, eu tô em casa e não tenho viajado e eu tô todo dia, todo dia com o meu filho e eu tô aproveitando o quanto eu puder. Então, assim, literalmente, no momento que eu acordo até a hora dele dormir, eu tô com ele. Eu tô com ele... Maravilhoso. Ser pai sempre foi um desejo seu? Sempre foi. Sempre foi. Eu não sabia nem o que era sexo, eu já queria ser pai. Tinha bom dia que eu ia dizer. É, eu nem sabia como funcionava o negócio, mas... Eu amo ser pai. Eu amo ser pai, mas eu pensei no sexo primeiro, cara. Então, é que eu quis ser pai antes de despertar pra esse lado aí. Pô, cara, eu mandei uma cartinha pra cegonha. Não é assim? O ciclismo é um negócio legal pra caramba, mas depois do... Como eu fico com o Levi à tarde, ele é a minha responsabilidade à tarde e eu não acordo cedo pra andar de bike, então eu tô andando um pouco menos do que eu gostaria, mas eu... Tem que ser músico, né? Mas não vai acordar cedo. Então, não dá pra acordar cedo. Então, mas uma das transformações da pandemia é que tem muito músico que agora acorda às seis e meia da manhã, que mudou a rotina. Lava a louça. No dia que voltar a tocar... Então, é o lavo de madrugada. É o lavo antes de dormir, duas da manhã, três da manhã. Coloca um podcast, ó. Fica a dica, inclusive. Coloca um podcast no ouvido pra lavar a louça. Se você não vai ajudar você a ir lavar a louça, pega e... É, que tá na fase de não dormir ainda com o bebê. Mas na hora que começar a fase de escolinha, pra acordar cedo pra... É, então, aí tudo bem. Mas tô aproveitando dormir até... Mas, assim, tem noite que às vezes você acorda do nada, no pesadelo, você acorda e fala... Não! E você lembra do frio ali que passou com a gente? Uma lembrança. Cara, o frio foi um negócio momentâneo. Acho que quem mais sofreu com o frio foi o Eduardo. Tava vendo o clipe, inclusive. Não, não. Todo mundo sabe dessa história? Quem foi? Quem foi de você? Alguém chegou pra mim? Acho que foi você. Foi o Bruno que chegou pra mim de madrugada e falou assim... Mano, o Dudu, ele não quer ir. Ele não quer gravar. Ele falou, eu falei... Gente, eu não vou. Eu não vou. Quatro horas da manhã, três e meia da manhã, casinha de madeira, o vento passando, sensação térmica de menos quatro. Depois ficou menos sete, né? Com o vento, mas assim... Aí ele falou... Não, faz o clipe sem mim. A gente faz... Olha, cara destituído de vaidade. É um cristão de verdade. O que eu contei? Que além disso tudo... Além disso tudo, na hora de sair, ele já tava sofrendo horrores. Ele levou um escorregão na escada. Ele caiu de costa. A escada de... A rampa de madeira congelou. Eu... Eu lembro disso. É o sinal. É o sinal pra mim. Não, todo mundo vê o clipe, né? Acho que a gente... Vocês assistem muito Hollywood. A gente não vive a realidade. Até porque a gente não rende, né? O lucro em que Hollywood rende. Então, não tem um trailerzinho lá. A gente andou o quê? Três quilômetros? Carregando bateria, carregando o PA, carregando o som. Eu não conhecia ele pessoalmente, né? Conheci naquele final de semana. O grande Leonardo Gonçalves. De repente, cara. Você tinha um set ali, filmando a banda no lugar. Pegava, desmontava todo o equipamento. Ia pro outro lugar. Quando eu olho, meu. O Leonardo Gonçalves carregando o bumbo de batera. Não era uma guitarrinha. Era o bumbo de batera. Tipo, vamos aí. Bumbe e caixa. Bumbe e caixa. Bumbe e caixa. Me cair na mão. E aí, cara. É que você vê... Quando o cara é diferenciado. Mas é que você acha que isso é porque eu sou humilde? Não. Isso é porque eu tava com frio. E eu precisava fazer mais força física pra aquecer. Isso foi totalmente egoísta, cara. Não foi pra ajudar a banda. Para de ser mentiroso. Porque eu carreguei coisa pra caramba e continuava com frio. Mas ajudou. Imagina se eu não tivesse carregado. Não. Tem um expose do Léo aqui sensacional. Que o Léo, um dia antes, a gente foi jantar num restaurante todo mundo. Lembra? E aí, na volta, ele falou assim... Não, porque eu já gravei clipe lá na Floresta Negra e tal. Mas lá, pelo menos, tinha uma estrutura pra aquecer. Aí, ele falou assim... Mas eu tenho uma técnica que eu descobri pra aquecer. As extremidades, assim. Ele falou um negócio. Só que toca o microfone de madrugada e ele é assim, ó. Ô, tem água quente. Não tinha água quente, cara. É que a chave caiu. Na verdade, a água quente caiu. Caiu a chave no meio do banho, né? E aí que dá o detalhe. A gente não tem como não tomar banho pra fazer clipe. Tem que arrumar o cabelinho, né, gente? Pra vocês curtirem o clipe depois. Não dá pra... Eu vou contar um segredo. Eu não usei a roupa que eu ia usar no clipe, né? Foi o que deu. Eu pus todas as roupas que eu tinha. Eu tava com três calças. Eu tava com três calças, uma camiseta, roupa que eu ia usar no clipe, uma blusa de lã, mais uma jaqueta que não era do clipe, luva. Eu uso o bruné no gorro, eu tô de gorro. E na hora que tinha que tocar, assim, vai filmar, tira a mão. Conselho de amor. Ela tava grudada. E o meu look não tinha cachecol, não tinha touca, o casaco aberto, sem luva. Meu Deus, foi... Mas ele não demonstrou. Ele demonstrou frieza. Que bom que temos cinco milhões de views nessa música. Quase seis. Olhei hoje, olhei hoje. Quase seis. Ganhamos um reconhecimento nacional, o prêmio de música do Ando Louvemos com essa música. Inclusive, o Léo tem a estatueta. Eu tenho a estatueta. Eu roubei de alguém de vocês. Essa é uma estatueta que eu faço questão de ter. Não, também passou frio pra isso, né? Passei frio. Passamos todos nós. Foi? Não. Não, maravilhoso. E assim, o feedback que a gente recebeu da música, maravilhoso. E aí, que bom ver você aqui no nosso Rosa Verso. Espero que você esteja curtindo cada momento. Fica à vontade, a casa é sua. Mas sabe onde eu queria mesmo te encontrar? É no show de estreia da turnê Baile das Máscaras do Rosa de Saron, que vai rolar dia 8 de abril, sexta-feira, em Ribeirão Preto, no Teatro Pedro II. Tá? Imperdível. E os ingressos você pode adquirir a partir desse link que tá aqui na descrição do vídeo. Não fica de fora. Eu quero te dar um abraço. Quero cantar junto com você. Curte esse podcast, mas também aparece no show que vai ser maravilhoso. Deus te abençoe. E a gente se vê dia 8 de abril em Ribeirão Preto. Quem vai ser capaz de apagar? É você! Se é você! Deixe ser! Deixe estar! Foi sem você que eu pude entender. Sem você, eu sempre sinto forte. Com você não temo a minha sorte. Então mire as estrelas. E salte o mais alto que tem. Olhe para os braços Preços e abertos Cara, eu recebo muito feedback do pessoal que é evangélico e falo assim Cara, vocês gravaram com o Leonardo Gonçalves. Com o Leonardo Gonçalves. O pessoal fica falando Mas ele é muito querido. É muito querido, cara. Vamos ver. Agora não mais tanto. Agora não mais tanto. Estão decepcionando as pessoas. Ele é querido. No Twitter, na igreja dele. Explica aí. Sabe o que é mais legal? O Léo fez uma live no Teatro Bradesco. O mesmo lugar onde eu também tive o... Quando eu vi ele no Pondeca. Sentado ali. Quando ele chegou no Pondeca para conversar. Eu cheguei para minha esposa e falei assim Cara, eu gravei um clipe com ele. A gente está chique demais. E assim, quando ele fez a live no Bradesco, que por sinal foi o mesmo lugar que ele fez o DVD, estava lá inclusive, foi incrível. A Blanche entra num testemunho em relação aos seus últimos problemas, dificuldades. A questão vocal. A questão da paresia. A paresia. O que você explicou e tal. E ela dá um testemunho citando inclusive a sua dúvida. O que é paresia? Paresia é quando o nervo que liga as funções cerebrais ao músculo. Porque o músculo responde a estímulo, certo? E o nervo... Uma paresia na perna é uma coisa tranquila porque o músculo é muito grande, é muita fibra muscular e muita conexão nerval. A prega vocal é um músculo desse tamanhozinho, né? Que fica aqui e assim, tem poucas fibras nervais. Aí o nervo foi danificado. Quando o nervo... Assim, explicando do jeito mais fácil. Paralisia é quando o nervo morre. Não existe mais conexão entre o cérebro, que manda o estímulo, para o músculo. Então, você não consegue mexer. Por exemplo, quando você não mexe o braço, é porque não recebe mais informação. É paralisia total. Paresia é o meio caminho entre... Aí tem paresia de 80% de imobilidade, 20%. Aí depende. E não é muito fácil também de medir, entendeu? Existem as medições, existe um exame que faz e tal. Paresia é quando o meu nervo ficou danificado, ao que tudo indica, em 2015. Isso é uma coisa que acontece meio que de uma hora para outra. Não tem... Ah, de repente tem uma coisa que vai perdendo. Não, não. E não tem nada a ver com o abuso vocal. A galera adora achar que é porque eu fazia agudo. Eu ia fazer isso, mas que show você fez nesse sentido? É, então. Pior que não tem nada a ver, não tem nada a ver. É muito mais fácil ter alguma coisa emocional do que... Porque assim, na verdade, as duas hipóteses que existem hoje... A ciência pode evoluir nesse sentido, mas as duas hipóteses cientificamente comprovadas para a paresia que a gente tem hoje são, por um lado, trauma, tipo o acidente de carro. Aí danificou o nervo. Aí tudo bem. Eu não tive, nem de carro, nem de moto, nenhum acidente. E a outra única hipótese que é comprovada mesmo, cientificamente, é a viral. Então, meio que a gente vai para a eliminação. Talvez se estivesse com a imunidade baixa... Ah, mas aí foi justamente nesse músculo, poderia ter sido qualquer músculo do corpo. Aí entra, sim, uma parte... O músculo que você mais usa, o músculo mais forte, é o músculo mais fácil... É onde tem mais irrigação sanguínea, onde tem uma série de outras coisas... Mais suscetível. Mais suscetível ao vírus acabar indo para lá também. Pode ter... Aqui tem um detalhe também. Pode ter afetado outros lugares do meu corpo e a gente não sabe porque eu não uso desse jeito. E para a minha fala, por exemplo, não mudou. Mas para cantar, que a gente usa, é uma coisa muito de refinamento, de equilíbrio. Então, por exemplo, a gente tem duas pregas vocais e elas precisam funcionar em simetria perfeita, em harmonia perfeita. Aí quando você tem uma que funciona menos, aí você tem dificuldade de fazer o acabamento e tal. Principalmente quando você que também é um cantor que tem muita coisa de explosão vocal, de do nada um ataque para as pregas, elas obedecerem esse movimento, para elas alongarem no gudo. Mas mesmo, por exemplo, para você fazer um vibrato no final, segurar aquela nota, fazer aquela coisa sensível, acabamento. Tipo, um já tem o que a gente chama de quebra de voz. Então, as duas coisas que eu mais sinto no canto que me dificultam é a quebra. E aí, por causa da quebra, acaba o fôlego. Porque com a quebra tem os capos de ar. Então, por exemplo, se vocês assistirem qualquer vídeo meu mais recente cantando, eu estou sempre respirando mais, respirando mais vezes e tendo mais dificuldade de cantar a frase. E aí a falta de respiração também ferra um pouco o teu refinamento. Então, por exemplo, melisma normalmente é no final da frase, aí já não tem mais fôlego para executar o melisma do jeito que executava antes. É uma adaptação nova que você está tendo que passar. É, tendo que... Mas assim, antes de chegar nessa parte, quando a Bluss falou sobre... Ela fala sobre... É muito bonito a fala dela, cara. Você sente emoção, até a parceria de vocês, é uma coisa linda. É, muitos anos trabalhando juntos. Acho que é desde o Viver e Cantar, né? Que vocês começaram a trabalhar juntos. É, 15 anos já estamos juntos, né? 15 anos. Inclusive, está ouvindo hoje. Está ouvindo o serviço vindo para cá. Que eu amo essa música. Caraca, do meu irmão essa música. Jura? Eu amo essa música. Eu amo essa música. É muito bonito. Vocês têm que ouvir essa música. Ele cantou na formatura dele de teologia. Meu irmão é pastor. Jura? Ele se formou no seminário. Ele fez essa música para a formatura, né? Cria em mim a tua glória. O serviço, né? Como resposta ao ministério, né? Muito bonito. E ela tem um ar bem, bem, bem antigo, né? Meio medieval, quase. Tem uma vibe, sim. E assim, a Blanche fala assim, cara, sobre a dúvida, fala, a gente estava num momento difícil. Inclusive, ela se emociona falando, cara, que o Léo gravando sobre a dúvida, que é uma música que fala sobre isso, cara. Sobre você, no momento de insegurança total, se lançar em Deus, assim, o desafio. E o que eles fizeram na sobre a dúvida, a interpretação do Léo é brilhante. Então, sobre a dúvida, foi a primeira vez, inclusive, eu já estou cantando com um ajuste diferente, né? O pessoal do cometa fala, nossa, você pegou um ajuste mais rock. Eu falei, não, isso aí, porque é o único ajuste que podia cantar essa música. Graças a Deus, deu certo, mas assim, a voz é um pouco mais rouca. Mais rasgada, né? É, um pouco mais, por quê? Porque o lance do ruído, de cantar assim, a quebra aparece menos. Fica mais fácil de controlar os músculos e, realmente, não tem uma pessoa que não se impressiona. Não, absurdo. Quando tem um final lá que vocês fazem uns melismas juntos, não tem pessoa que me fala assim, cara, que maravilhoso, como aquele cara cantar muito, que não sei o que. A música é muito boa também, né? E você destruiu, e agora ouvindo como é a situação, mais, pô, mais do que por lisonjeado ainda, assim. Só reforçando isso que você falou, que é muito interessante mesmo que rolou essa coisa assim, olha a capacidade do Léo em se adaptar ao estilo, que ele imprimiu uma outra pegada na música, que, na verdade, nem era tão proposital no sentido artístico, assim. Era um caminho para aquilo. Mas, então, se tem uma grande, tem muitas lições que eu aprendi e vou continuar aprendendo com isso, mas acho que a principal que eu aprendi é assim, e essa diferença de nós, que fazemos arte e, por exemplo, de um atleta. Porque uma das comparações que o médico, inclusive, usa, né? Como se você fosse um atleta olímpico e aí você, tipo, sei lá, que corre os 100 metros rasos em 8 segundos e meio, tipo, e aí você tem uma lesão e não consegue mais correr daquele jeito. Só que a gente está tratando... Isso é, ok, muscularmente é uma comparação plausível. Só que, assim, quando se trata de arte, o objetivo não é cantar a nota mais aguda, fazer a quantidade X de melisma. Não é... A técnica é um meio para você chegar a um outro lugar, que é o quê? Tocar o coração das pessoas. E, para isso, a gente precisa... Em primeiro lugar, não é de técnica vocal, é de Deus. Que quem toca o coração não somos nem nós. É Deus que toca. Então, assim, essa coisa de você entender que Deus... Eu sempre falei, eu sempre preguei isso, né? Que Deus usa a gente apesar da gente, não por causa da gente. Apenas entrou numa nova dimensão. Agora, apesar, inclusive, vocalmente. E isso é um negócio muito louco. Aí entrou... Eu gosto de desafio, né? Até esse negócio de bike também é o lance do desafio. Eu curto desafio demais. Então, agora, o meu desafio é... Como que eu, mesmo com a minha limitação, como que eu, mesmo com a dificuldade, como que eu vou conseguir transmitir o sentimento... Por exemplo, antes eu podia escolher. Ah, eu quero cantar com o timbre e tal. Ah, eu quero cantar com o timbre e tal. A gente realmente tinha muitas possibilidades. Tinha todas as ferramentas. Com a doutora Bluss, principalmente. Eu realmente... A gente teve um período aí de cinco anos, pelo menos, que a gente... Hoje até me arrependo. Tipo, devia ter gravado mais. Devia ter gravado mais. Talvez o seu ápice que você sempre fala. É, vocal. É aquela gravação... Aquelas gravações da Sessions de 2016, né? Que você fala. Então, eu já tinha paresia ali. Eu já tinha paresia ali. Na verdade, o primeiro semestre de 2015. Eu lancei o DVD em 2014. Meu, seis meses ali de alegria, alegria. Tipo, tudo que eu queria fazer, eu conseguia fazer. Quem viu, viu. Quem não viu, passou. Não tem mais. Só que... Não acredito. Você tinha já também. Eu acho que... Só que assim, aí tem uma coisa. Na minha massa muscular era maior. E no estúdio a gente consegue resolver, né? O problema mesmo nas quebras... Porque a quebra nunca é no mesmo lugar. Então, no estúdio a gente consegue resolver. Mas, para mim, o grande desafio é... Eu não posso mais escolher como cantar. Eu preciso cantar do jeito que der. Agora, mesmo com essa limitação, o desafio e o prazer de é transmitir um sentimento. Antes, eu tinha mais flexibilidade. Eu podia fazer qualquer coisa. Agora, eu estou focado muito mais nessa coisa de transmitir o sentimento, transmitir a emoção. De um jeito que eu nunca... Inclusive, eu estou há muitos anos estudando isso mesmo. De como fazer para transmitir ainda mais a questão do sentimento. Por quê? Porque eu não posso mais me dedicar ao virtuosismo. Agora, eu tenho que me dedicar. Isso que é o que me sobrou. E isso que é o mais importante. Que louco, né? Eu queria te fazer essa pergunta. Porque, assim, eu como sou um cara ruim, então eu não sofro disso. Mas vocês... Quando você é um músico reconhecidamente, vamos dizer assim, como se for analogia lá ao esporte, de alta performance, as pessoas te viam como um virtuose. E elas esperam todo esse virtuosismo a todo tempo, todo tempo, todo tempo, todo tempo. E mesmo que esse virtuosismo não seja o principal, ele não é, mas como artista elas estavam vendo. Não, existe o perigo sempre. Uma das crises foi essa. Eu vou ser interessante como artista sem isso. Não, mas você sofreu pressão sem ser você, de fora? É, porque você falou... Então, eu sofri muita pressão porque eu fiquei... Como eu não sabia o que ia dar, a gente descobriu durante o meu sabático. Então, eu não estava cantando. Então, a gente... Vamos recuperar. Vamos recuperar. Vamos ficar todo dia. A gente trabalhava três horas por dia, uma hora e meia, em duas sessões diferentes. Todo dia vamos recuperar. Aí não recuperava. Falei, não, mas vamos trabalhar mais um pouquinho. Ah, vamos... Tipo, não vamos a público com isso ainda, porque a gente não sabe. Eu não quero criar uma comoção e, tipo, depois a gente sabe, nem precisava ter falado, entendeu? Então, o peso maior para mim foi carregar isso sem falar. A gente agnostou. Aconteceu em 2015, a gente agnostou em 2017. Eu só vim a público com isso em 2020. Por quê? Aí entrou o medo, que eu acho que vocês também conhecem um pouco, que é o seguinte. Cara, tem gente que depende do meu trabalho. A gente não sabe o impacto que isso vai ter na minha agenda. A gente não sabe, pô. Tem gente que, pô, a minha banda, a minha equipe técnica, eles vivem disso também. Eu não posso ser responsável. Aí eu não quero carregar isso sozinho, eu quero falar para ficar livre disso. Eu tenho responsabilidade com outras pessoas, entendeu? Aí quando aconteceu em 2020, a pandemia, ninguém estava vivendo disso mesmo. Eu falei, pô, eu não preciso mais carregar isso, né? E também tinha uma coisa. Numa transmissão ao vivo, com microfone, numa live, fica muito mais evidente. Isso é uma coisa até engraçada. Eu ainda estava vendo isso, mas as pessoas que acompanharam a live falaram, pô, todo mundo comentando durante a live. Falei, pô, a voz está estranha, está acontecendo uma coisa, tal, 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 tal. Aí quando eu dei o testemunho, quando eu falei do negócio, mudou. Falei, nossa, mas que bonito, ele está tentando, está se esforçando, entendeu? Então eu vivi três anos com esse peso. Falei, pô, alguma coisa está errada, alguma coisa está errada. Porque eu falo, não falo, porque você até viu uma coisa uma vez do Sereio aí, meu querido Brunão, falando no outro podcast, assim. O fato de você ser o virtuose, coloca sobre você também a pressão de sempre querer ser o virtuose. Vocês esperam isso. Tem gente que parou carreira por causa disso. A Lauren Hill nunca mais gravou disso por causa disso. Bota pressão, né? Cria um mundo tão difícil que agora, se eu não fizer isso difícil, eu não sou mais ninguém. Mas, em compensação, eu digo, por exemplo, eu sou um cara leigo de voz. E quando eu vejo sobre a dúvida, por exemplo, que eu vi, talvez você não tenha feito ali tudo aquilo que você era capacitado de fazer. Mas, mesmo assim, eu acho que por uma grande massa, caraca! Não, mas isso é o estúdio. No estúdio, a gente consegue. Esse cara é um diferenciado. No estúdio, a gente consegue. A gente consegue chegar num resultado satisfatório no estúdio. O problema maior, realmente, é ao vivo. Porque, assim, não é, como eu disse, a quebra, que é a principal coisa que chama atenção, por exemplo, fôlego. No estúdio, você faz emenda. No estúdio, pô, acabou o fôlego. Eu respiro de novo e faço só aquela frase, entendeu? Eu tenho um dia frágico, mas, tipo, eu não preciso, porque, assim, na sequência, cantar ao vivo, tanto que a gente nunca cantou ao vivo, né? A gente cantou ao vivo? Nunca cantou ao vivo. A gente ia fazer, acabou não acontecendo, entendeu? Ia ser num evento que a gente ia fazer em João Pessoa, negócio de tradição da Globo, lembra? Isso! Aí trocaram os dias. Aí trocaram os dias. Só no dia, os católicos no dia. Nossa, a gente tava feliz demais de cantar junto. Ia ser super legal. Mais importante pra uma boa parte, não pra todos, mas pra uma boa parte do público, mais importante do que você acertar é você dar 100%. Entendeu? Então, mas aí o 100%... O meu 100% agora é menor do que era antigamente, mas eu continuo dando 100%. Eu discordo. Você entendeu? Eu discordo. Ele não, ele continua dando 100%. Não. Por que você discordo? Eu discordo que o 100% dentro de um palco, aliás, em cima de um palco, pra baixo, não é acertar todas as notas, cara. Jamais será. Eu vivi isso, eu vi isso várias vezes na minha vida. Inclusive, às vezes, o dia que você tá pior é o dia que Deus mais resolve agir. Principalmente quando você colocou o vocalista bom que não acerta. Não, eu não vou falar sobre você agora, que é milagre, é outro assunto. Você é milagre, é outro podcast. Entendi. Cara, eu tenho exemplos meus. Eu desci, eu ia pro camarim, eu não conseguia lembrar o meu nome tocando a música. E a hora que as pessoas entravam, nossa, foi demais, foi demais. Nossa, aquela virada que você fez assim. Os caras não batem bem. Você sabe que quando eu sou meu, eu sou meu, eu sou meu, eu sou meu, mas eu vou te responder o que eu acredito, que eu tenho certeza absoluta, é Deus agir em mim. Amém. Agora eu vou inverter. Eu já fui numa missinha, que tudo era pra dar errado. Não tinha som, não tinha banho, era cadeira, uma cadeira de cada cor, não sei o quê. Aí subiu a mocinha pra cantar lá, uma viola, parecia um birimbau, tinha cinco cordas, eu falei, mano, e a mocinha começou a cantar, né? Hoje vai ser, hein? Cara, de repente, parecia que eu tava ouvindo os anjos. Mas é o que eu digo, eu era realmente fato um cantor de alta performance, mas eu quero crer, e eu, né, eu quero crer, que isso poderia ser o chamariz, mas eu acho, e quero crer, que não é isso que segura as pessoas. Não, isso era a ponta da sua pressão. Pode ser o que chama a atenção. Isso era a ponta da sua pressão. Eu tenho uma história muito parecida com a do Grevão, que é um pouco diferente, mas parecido, gostou disso? É. Que, assim, eu me preocupava muito, porque eu errava muito no show, aí eu comecei a me preocupar, eu não posso mais errar, não posso mais errar, mais me errar. Aí eu comecei a tocar muito concentrado, porque eu sabia que eu errava, porque eu me desconcentrava. Só que quando eu comecei a ver o show, que eu falava assim, Nossa, hoje eu toquei bem, não errei um, lembrei de tudo, não errei nada. Eu me olhava, eu falava assim, puta cara desinteressante. Tô com uma cara que parece que não tá curtindo, de tão concentrado. E às vezes que eu errava, mas eu tava mais solto, curtindo, entendendo, me abrindo espiritualmente, olhando pras pessoas lá embaixo, era a vez que as pessoas mais me reconheciam. Nossa, você tava bem hoje, mas eu tinha errado tudo. Tem uma frase. Então não é só o espiritual, é até o técnico mesmo de você. Sim, porque a gente, porque assim... Conectou. É, exatamente. Porque a arte é sobre criar conexões, sobre tirar a gente do lugar de alienação. A gente vive alienado da nossa própria humanidade. A arte deveria confortar os... Mas aqui é a frase. A arte existe para confortar os perturbados e perturbar os confortáveis. Ou incomodar os acomodados. Vai dar tradução aí. Mas é que passou dois assuntos aqui. Não, eu só queria falar que tem uma frase que resume isso do Léo, cara. Que é só quem é Marvete, quem gosta de assistir filme de super-herói em Thor e Ragnarok. Lá que o Thor perde o martelo. Ele chega pra Odin e fala... Mas eu perdi meu martelo. Ele vira pra ele e fala... Mas você, por acaso, é Thor, o deus do martelo? Você é o Thor, o deus do trovão. Tá, mas eu perdi isso. Mas peraí, o que que te faz? Você era só isso? Você era só um cantor virtuoso? Ou você era um instrumento de Deus pelo qual ele fazia as coisas? E se ele fez isso com Moisés, que era gago? Se ele fez... A vida termina aí, então? Exatamente. Eu vou entrar nisso aí, mas só perguntar, que pra mim ficou um parênteses aqui que eu queria entender. Quando você fez o sabático, não foi em função disso? Não. Isso que é, porque muita gente pensa... Eu pensava, inclusive, que você decidiu um ano com o sabático para resolver o seu problema de voz. Na verdade, isso aconteceu depois, então. Não, na verdade, assim, a gente sabia que tinha algum problema com a minha voz. A gente não sabia qual era, a gente não sabia quão grave era. Como também foi um período conturbado na minha vida pessoal, e como a gente não encontrava uma coisa fisiológica que explicasse, a gente partiu... Ah, talvez seja só cansaço. Porque realmente, esses dois anos, 2015 e 2016, foram os dois anos que eu mais fiz apresentação. Que eu fiz mais apresentação do que eu normalmente... Eu tinha definido pra mim que eu não queria fazer mais do que 12 agendas por mês. Aí eu subi pra 16, 17, entendeu? Que realmente é mais do que eu estava acostumado. Ah, talvez seja cansaço, fadiga vocal. Ou talvez seja só emocional. A gente achou que existia essa possibilidade. Eu só pude investigar, de fato, o que estava acontecendo. Eu estava contento. Quando a gente vive essa loucura na estrada, como que você vai investigar pra descobrir o que está acontecendo? Não é um diagnóstico fácil, entendeu? Agora, o sabático, eu fui atrás do sabático porque, meu, quem que não quer, né? Ficar um ano sem viajar. Ficar um ano sem trabalhar. Eu me organizei pra isso. Dentro disso que você está falando aqui, que colocando o importante não é a performance, o importante é trocar as pessoas, eu não citei, tudo aqui. Aparentemente, tudo é muito bonito e maduro. Mas, com toda a vestidagem do mundo aqui, assim, o quanto isso te abalou de verdade? Você está fascinado. Cara, não, não é isso. Você teve essa maturidade mesmo. Cara, eu... O processo... O processo foi... Então, eu... Leal, você chegou a pensar, acabou o meu chamado? Com certeza. O meu primeiro pensamento foi, cara, eu tive uma carreira de 15 anos, é mais do que a maioria das pessoas pode ter, eu dei a minha contribuição, eu fiz o que eu tinha que fazer, pra mim, em primeiro momento, era um sinal claro de que, eu falei, cara, é pra eu fazer outra coisa. Entendeu? Porque Deus, né, não chama os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Então, se eu não estou mais capacitado, dentro de uma lógica um pouco rasa, mas no meu primeiro foi isso, eu falei, bom, tá bom. Só que, assim, eu realmente reagia a isso com muita tranquilidade. Essa é a pergunta. Pra mim, foi muito tranquilo. Por quê? Porque eu nunca me defini a partir da minha voz. Eu não acho que, tipo, ah, eu... Sabe, não... Porque é muito fácil... É, é fácil, porque a voz é uma comunidade pessoal. Porque a voz é como se fosse a sua guitarra, só que a sua guitarra sendo você. Entendeu? Sua guitarra não fica cansada, você está cansado. Sua guitarra não desconcentra, você desconcentra. Agora, eu não. Eu sou o meu próprio instrumento. O Bruno, além de instrumentista, mas ele também é o próprio instrumentista. Então, pra cantor, é um pouco diferente. E tem muito esse lance da identidade pessoa com a identidade vocal. Isso é uma coisa que é... faz parte. Seria natural acontecer isso. Eu não sei se é porque eu... E o personagem cantor engolia a pessoa Leonardo. É, a pessoa física, a pessoa jurídica. que a gente brinca. Mas, assim, eu acho que algumas coisas ajudam aí. Primeiro, eu amo cantar, eu amo ser cantor, mas eu nunca sonhei em ser cantor. Não é uma coisa da minha infância. Eu me constituí indivíduo antes... por outras vias. Eu queria estudar literatura, sou formado em letras, eu me defino muito mais através da linguagem, inclusive disso que a gente está fazendo aqui agora, trocando ideia, falando do que eu penso e de como eu transmito o que eu penso pra mim, isso é mais constitutivo da minha identidade do que... Por exemplo, eu me senti mais perdido quando eu, na minha adolescência, me mudei da Alemanha pro Brasil e não sabia falar português. Aí eu fiquei perdido. Fiquei desesperado. Inclusive, as pessoas que me conhecem no ensino médio, é o período que elas não sabiam falar português direito, elas me conhecem porque eu não conseguia transmitir quem eu era. A voz se tornou um recurso posterior da construção da minha identidade. Entendeu? Então, nesse sentido, não foi... Não me abalou nesse sentido. Abalou mais as pessoas ao meu redor. Caraca, bicho, tipo, sei lá, acho que, mesmo quando eu falei pra você, porque vocês souberam antes, né? Eu acho que, quem acompanha meu trabalho aqui, ouve minhas músicas, eu sou, caraca, tipo, eu não vou ouvir mais um trabalho inédito do artista que eu gosto. Eu ficaria, tipo, se o Fred Haim falasse, olha, eu não vou cantar mais. Pô, é um negócio, eu sentiria esse impacto, mas eu não senti esse impacto em relação à minha, como eu disse, a construção... Não, não é nem ego, a construção de identidade. Eu construo minha identidade, porque eu tenho ego, mas não com isso, né? E pra mim, também, uma coisa que é muito engraçada, eu, em alguns sentidos, eu não mudei, porque é isso mesmo, tipo, eu até acho bonito, ah, o que mais importa, não é o que... eu concordo com isso que vocês falaram, sim e não, porque, assim, importa sim que eu dê o meu máximo, que eu seja a melhor versão que eu sou capaz de ser. Vem uma limitação, ok, mas importa ainda, eu continuo mantendo a minha mesma, vamos chamar isso, de ética profissional, de dar o meu melhor, eu vou continuar, ah, minha voz não está mais a mesma coisa, então não vou aquecer, ah, então não vou trabalhar, o pessoal está assistindo, está pagando ingressos para me ver, estou recebendo convite, que se dane, entendeu? não, eu estou trabalhando três vezes mais do que eu trabalhava antes e eu já era um cantor que trabalhava muito, né, então, eu me sinto, e isso é uma mistura, tem a ver com a minha relação com Deus e tem a ver com a minha relação com o público, minha relação com Deus no sentido de, Deus quer que a gente seja a melhor versão da gente, o que isso significa, a gente precisa, constantemente questionar e discutir e entender, mas, por exemplo, sei lá, quando eu vou produzir um álbum, eu quero as melhores letras, com as melhores melodias, com os melhores arranjos, com o melhor estúdio, com o melhor microfone, com a melhor preparadora vocal, a que eu tenho alcance, a que eu tenho possibilidade de pagar, inclusive, porque tem limitações para isso, depois da pandemia, mas assim, e também, e assim, agora, pessoalmente, eu quero ser o melhor cantor, eu quero ser o melhor pai, eu quero ser o melhor amigo, eu quero, eu tenho esse drive, eu quero até ser o melhor ciclista agora, é a nova paixão, tem uma coisa, tem uma coisa realmente de, eu acho que isso me define, essa minha postura me define mais do que a minha voz, ou o melisma, ou a nota que eu acerto, entendeu? Então, é um comprometimento, de não se contentar com pouco, então, mas aí é mais que não se contentar com pouco, é dar o seu melhor em todos os sentidos, em todos os sentidos, inclusive na vida espiritual, em um estudo teológico, em um estudo, tudo que eu puder, entendeu? Muito intenso, é uma pessoa muito intensa. Não é porque eu fui tocado com um violãozinho desafinado, que eu tenho que fazer um show desafinado, jamais, eu tenho como ter um violão bom, desafinado, e você não cai na ilusão de achar que foi o violão desafinado que tocou. Sim, exatamente. Não é o violão, vamos agora desafinar o violãozinho, porque Deus está ali, Deus está no violão desafinado, calma, ele está tão pouco no violão desafinado, quanto ele está na nota do sublime ou no melisma bem feito, ele não está em nenhum desses lugares, né? Mas tem dois pontos interessantes que eu queria tocar, porque eu acho que a gente ainda tem um pouco de tempo para falar de muita coisa e sobre a sua voz, você acabou de receber uma indicação, você foi indicada ao Grammy pelo álbum Sentido, que curiosamente foi um álbum que você trabalhou com esse problema. Com esse problema. foi pior, porque a gente planejou, por exemplo, o próximo disco que eu fizer, a gente já vai planejar levando em consideração uma limitação vocal. O sentido, a gente planejou achando que o Enna tinha a voz que era só uma fase e que ia melhorar, entendeu? E aí eu tive que gravar um disco dificílimo e absolutamente não comercial no piano e orquestra. É isso que eu ia falar, é isso que eu ia falar. Com toda essa jornada, mas no final das contas não foi isso, eu escolhi o repertório não pensando nisso, mas é um repertório que fala sobre o sofrimento, sobre a superação, sobre se apegar a Deus, sobre confiança e tal. Tem até uma oração franciscana ali. Maravilhosa, maravilhosa. E o clipe também ficou lindo, na igreja, do século VIII. Fala assim, cara, você foi indicado ao Grammy, teoricamente, acho que o trabalho que você menos esperava ser indicado ao Grammy, mas seja um trabalho lindo, mas por continuação é um trabalho tão comercial quanto os outros. É que ele ficou bem ruim de voz, é por isso que ele ficou indicado. Não, mas é bizarro. Esses caras aqui, gripados de ponta cabeça, ele rebenta. Esses caras ruins é melhor que os bons. É estranho isso. É bizarro. Cara, o Léo fez tudo bem, é um milagre aqui, né? Vamos dizer que foi o primeiro álbum com a Sony, né? Sim. Que talvez, era o Gene Zeman e sua música mais conhecida, mas com o Sublime isso realmente renovou, né? Sim, sim. E o DVD teve, né? Ele chega no DVD e tal, pô, ele chega no Grammy num momento, teoricamente, em carreira desfavorável. Desfavorável, e também já com os números bem, né? Sei lá, em 2016, 2017, eu cheguei a configurar entre os top 10 cantores evangélicos em ouvintes mensais no Spotify, por exemplo. Hoje eu estou, sei lá, nos top 50, nos top 40. Mas isso só é um carinho de Deus pra você, no seu coração. Com certeza, com certeza. Mas eu já pensei, cara, pra mim o negócio foi tão louco que assim, eu nem pensei no que isso representava pra mim, eu pensei mais, eu falei, caraca, isso pode fazer com que esse disco, que não é tão comercial, que não vai tocar em rádio, que tem um repertório mais difícil, que ele chegue mais longe, que mais pessoas ouçam. Eu estava muito mais feliz porque, tipo, caraca, com isso... Com a qualidade de exposição. É, exatamente. Porque eu acredito demais músicas, no repertório, que na verdade eu gravei só música antiga ainda, além de ser musicalmente, eu gravei as músicas que me marcaram, eu tenho hoje 42, que me marcaram nos primeiros 20 anos de vida que eu não era ainda um cantor profissional. Já trabalhava com música, mas não era ainda um cantor profissional. Então, todas as músicas que me marcaram nas primeiras duas décadas da minha vida, eu depois dos 40, gravei como homenagem aos compositores que me marcaram, às músicas que me marcaram demais. Você pega Deus Sábio Deus Ove, Deus Vê? A música de 83? Sim. E o arranjo, a condução, a orquestração da música. Para mim, é uma das coisas mais lindas que eu já vi no teu trabalho. É, eu sou suspeito mesmo para falar, porque eu sempre quero... A busca é sempre essa, né? Uma vez perguntaram... O seu tio, que fez a orquestração? Dessa foi o Rony. Mas é o meu tio regeu, né? Meu tio arregimentou toda a parte da orquestra. Meu tio é o Williams... É o Williams Costa Jônio, um grande produtor. Não, mas essas histórias são... É tipo assim... Elas são motivadas... Eu me lembro agora do Paralelo Futebol. O Ronaldo lá, todo quebrado, chegou na Copa de 2002 e ele foi lá, fez dois gols na final. Você acha que ele fez dois gols na final e o joelho dele era igual quando ele estava no lápis? Que ele tinha a mesma velocidade? Compensou. Não adianta, cara, é o esforço, a dedicação. Ele ainda chegou no Corinthians, né? Todo mundo, né? Inclui o Farantzama de Gordo e ainda brilhou muito no Corinthians. É, brilhou no Corinthians. Então, às vezes, essas coisas que são tão maravilhosas de se passar para as pessoas que essa experiência... Pô, quanta gente em casa deve estar passando até por causa da pandemia, que perdeu o emprego, tem que se reinventar, que perdeu o parente, que tem que atravessar tanta dificuldade. Esse cara olha... Fala assim, pô, o cara é virtuoso e perdeu o virtuoso e agora... Pô, você está vendo? O cara foi lá, gravou um disco. Até problemas... Até problemas muito mais graves, né? Pessoas passando por problemas infinitamente piores do que perder a capacidade vocal. Mas é legal elas terem um exemplo. E, assim, pô, eu gravei esse disco, basicamente, em janeiro de 2017. No comecinho... Meu primeiro mês de pandemia, de sabático, foi gravando esse disco. Aí eu fui gravar a voz quando eu voltei... Eu estava no exterior, né? Quando eu voltei, a gente foi gravar a voz em março, abril, e aí a gente descobriu. Falei, cara, não vou conseguir cantar. Vamos ter que investir. Vou parar a gravação. E a gravadora ficou quatro anos esperando o disco ficar pronto. E aí o disco sai com essa temática tão densa justamente numa pandemia. Não estou dizendo que Deus mandou pandemia, gente, pelo amor de Deus. Estou dizendo, não estou querendo justificar meus atrasos também, porque eu sou enrolado para caramba. Mas, assim... Maurício Soares ficou feliz pra caramba. Maurício Soares já se acostumou comigo, já. Já se acostumou comigo. Eu sei como lhe dá. Mas, Léo, finalizando isso, sobre a sua voz, cara, em que estágio hoje? Porque, assim, cara, eu fiquei surpreso vendo quando eu soube do diagnóstico. Meu professor de canto, curiosamente, ele nasceu com parezia de prega vocal. Diferentemente do que as pessoas acham, ah, se tem problema vocal, tem que parar de cantar. Falei, não, na verdade, quanto mais eu usar o músculo, quanto mais eu estimular o músculo, melhor para o músculo e mais eu também vou me adaptar. Então, essa falta de apresentação foi uma coisa meio ruim. As poucas apresentações que a gente fez em novembro e dezembro já me ajudaram pra caramba. E eu fiz uma live, está no meu canal do YouTube, quem quiser ver, no Dia Mundial da Voz de 2021. Eu fiz um procedimento de inserção de ácido aeurônico na minha prega, porque, assim, principalmente a minha prega vocal tinha muita massa muscular. Então, a partir do momento que você tem a paresia, a massa muscular vai diminuindo. Por isso, inclusive, em 2015, 2016, você não percebe que eu estava com paresia de prega vocal, porque eu estava com muita massa muscular. Aí o sabático acelerou, a massa muscular diminui, em 2018 eu consegui recuperar com os exercícios e tal, tal, tal. Mas, assim, massa muscular é uma coisa que importa para eu manter o equilíbrio. Por quê? Porque eu tenho massa muscular muito de um lado e menos do outro lado. Por quê? Por causa da paresia. Aí, a gente... não é experimental, tá? Isso existe. O meu médico é um cara muito sinistro, né? E a doutora Blanca que me acompanha. A gente fez uma live. É, o meu otorrino, o doutor Antônio, tem o doutor Agrício, que é o diretor do departamento de... É daqui de Campinas. É daqui de Campinas da Unicamp. Enfim, é essa galera que me acompanha, esses dois médicos que acompanham. E aí fizemos uma... Isso tudo sem anestesia, tá? Porque tem... Caramba! Uma injeção de ácido alirônico foi o melhor tecido porque ele é absorvido, ele não enrigere, assim, tal, tal, tal. E a gente fez uma aplicação e num primeiro momento eu detestei, eu achei que foi horrível. Tipo, eu já tava me adaptando e aí mudou tudo. Foi horrível mesmo. Não, não, não. Tivei até pra cantar. Fiquei 20 dias em silêncio absoluto, né, pra absorver melhor e tal. Aí a gente fez a readaptação vocal no começo eu detestei, mas depois rolou pra caramba. Inclusive tá na hora de fazer mais uma injeção porque eu vou ter que fazer isso talvez de dois em dois anos é um procedimento desconfortável, não é um procedimento barato também, enfim. Mas, é cara, eu acho assim, tipo, né, Deus, a gente que é crente, né, cristão, um católico, a gente que acredita em Deus, se Deus quisesse fazer um milagre, Ele fazia. Agora, se Ele não quiser também, eu vou fazer a minha parte, tem a ciência, tem gente capacitada e é naquele conceito de tentar fazer o melhor, de tentar buscar a melhor assessoria e tentar fazer o melhor. Se isso vai me ajudar a, sei lá, tocar mais corações ou atrapalhar menos, enfim. Vai ser importante pra tua jornada de ser humano. Já foi, já tá sendo. Já tá sendo. Melhorou muito a questão das quebras, o que foi muito ruim pra mim, porque assim, por causa da paresia, eu ajustei minha voz de um jeito bem específico pra cantar com paresia e aí eu tive que reajustar tudo ao contrário de volta. Então, essas coisas dão muito trabalho, muito trabalho. E às vezes, mesmo uma pessoa obstinada como eu, às vezes a gente cansa, a gente fica de saco cheio, putz grila, vou ter que reaprender a cantar pela enésima vez de novo, entendeu? Mas realmente deu um resultado muito bom, muito positivo e a gente vai continuar fazendo. Feliz, cara. Feliz e que Deus continue abençoando. Os meus médicos, minha equipe, fala em recuperação total. Que vai chegar um momento em que eu nunca vou cantar como eu cantava antes, mas eu vou cantar de um jeito que não se pode mais dizer que é uma pessoa... Minha última eletromiografia já não consta parecia mais. Cara, demais. Não é detectável. Está ali, é sensível e principalmente no repertório antigo eu ainda tenho quebras. Por quê? Porque existe um negócio que a gente chama de memória muscular, as músicas que eu já cantei milhares e milhares de gente. Mas nas músicas novas e por isso estou afim pra caramba também de gravar mais repertório, tentar ser um pouco menos enrolado para produzir coisas. Porque, por exemplo, quando eu estou cantarolando em casa ou no carro, tal, 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 eu tenho muito pouca quebra. Tenho mais quebra cantando as minhas músicas que eu não posso também deixar de cantar, que são as músicas por causa das quais as pessoas pagam ingresso pra me assistir. Ou seja, você que está aí assistindo, Leonardo Gonçalves, não vai mais ser o Pelé, só vai ser o Messi. Está tranquilo. Está tranquilo. O Melês, o Monstrinho está de volta. Pelé é maior que Messi? Era um polêmico. No final do... Pode que ser um polêmico, porque eu não posso. Você precisa de um corte agora. Leonardo Gonçalves fala que Messi é melhor que Pelé. A gente conversou sobre a tua carreira, sobre voz, sobre ideais. Você deu uma pincelada sobre ideais. E esse podcast, a gente não quer... A gente já conversou sobre isso. A gente não criou esse podcast pra fazer polêmica, pra crescer, surfar na hype. A gente criou, pelo contrário, pra de fato, posicionar como cristão naquilo que a gente acha que a gente deve se posicionar e pra trazer assuntos que possam nos ensinar quanto Rosa de Saron, que vão influenciar totalmente na nossa arte o nosso público e também que a gente acha que possa tocar as pessoas. Então, não tem como a gente também ser isentão. Claro. Então, cara, a gente sabe do seu envolvimento hoje com causas sociais. Eu queria que você explicasse, talvez assim, entrando no âmbito da igreja. Como você vê hoje, cara, o conflito entre fé, não simplesmente fé, mas a prática religiosa e a razão, a racionalidade em momentos em que você, se você questiona aquilo que você aprendeu a vida inteira, você já é tido como herege, como apóstata, como desigrejado. Então, eu acho que eu mudei menos do que o meio cristão no Brasil mudou. Eu não estou dizendo que eu não mudei, mas eu acho que se a gente caminhava assim, eu acho que a curva maior, claro que eu também vou achar isso, está do lado daqueles que se incomodam tanto comigo. E, assim, também não estou dizendo que todo mundo se incomoda comigo. Para muita gente eu sou absolutamente irrelevante e está tudo certo com isso. Mas, porque, assim, eu acho que realmente o meu objeto, o objeto da minha indignação, inclusive, para quem me acompanha de fato no Twitter, eu não falo tanto de política. Eu falo mais da postura, da posição da igreja e dos cristãos em relação ao que está acontecendo. E aí, de maneira muito particular, eu falo do movimento evangélico como um todo. Mas, agora, eu lembrei do Twitter que você replicou no Instagram porque eu não tenho Twitter. Sim. Você falou sobre se arrepender de ter ajuda. Me ajuda a lembrar. Vamos lá, vamos lá, vamos destrinchar essa fala, que, assim, as pessoas transformaram em me arrependi de cantar para Deus. Transformaram nisso aí. Não foi isso que eu disse. O que eu disse foi? Nós, evangélicos, tivemos um crescimento de sextuplicação da década de 90 para cá. 95, aproximadamente, 10 milhões de evangélicos. Hoje, estima-se 60 milhões de evangélicos. Inclusive, a palavra militante no meio cristão, no meio evangélico, era, tipo, o crente militante. A gente milita em prol da verdade. E do que a gente entendia como ser no reino de Deus e a gente, né, isso também existe um pouco, em maior ou menor grau, também no meio católico, eu acho que você confundiu o reino de Deus com a igreja, né? Então, quer queira ou não, a gente, e não estou dizendo só os cantores profissionais, todos os cristãos evangélicos, porque, assim, você precisa entender que dos evangélicos, vamos dizer que nenhum evangélico jamais saiu da igreja evangélica, apostatou. Isso não é verdade, mas vamos dizer. Isso quer dizer que dos evangélicos de hoje, só 25%, só 20%, ou menos de 20%, não, só 17% eram evangélicos na década de 90. É uma construção, tipo, ou seja, desses evangélicos que estão hoje aí, com tradição de algumas, de pelo menos duas décadas ou duas décadas e meia no evangelho, são apenas 17%. Então, isso quer dizer, o rosto do evangelho que também mudou, muita coisa mudou nesse período. eu me sinto usado não é nem pelo movimento evangélico, mas pela bancada evangélica. Hoje, um terço do congresso é a bancada evangélica. Ok? E nós temos na bancada evangélica pessoas como a Flor de Lis, que está presa por assassinar o marido. Pode ser que não tenha assassinado, mas, ao que tudo indica, a bancada evangélica se apropriou de uma coisa que nem é tão brasileira, muito mais americana, que é essa coisa da guerra cultural, que é da nação cristã, que não é um conceito propriamente bíblico, por assim dizer, essa coisa da nação cristã, one nation under God, é uma coisa dos Estados Unidos, que a gente meio que importou do evangelicalismo estadunidense. Hoje, uma boa parte da bancada evangélica pertence ao famoso centrão. Centrão é esse que é conhecido por negociatas, por corrupção ativa ou passiva, e eles são eleitos pelos votos dos evangélicos. Não existia bancada evangélica na década de 90. A bancada evangélica só se tornou possível pelo crescimento exponencial dos evangélicos e dessa mentalidade de que irmão vota em irmão, de crente votar em crente. Então, assim, nós não somos um terço dos brasileiros, mas somos um terço da bancada evangélica. E sem um terço do Congresso Nacional, um terço não da bancada evangélica, são os terços do Congresso Nacional, você não consegue fazer nada. Por exemplo, o impeachment da Dilma sem a bancada evangélica não acontece. Qualquer coisa que o governo Bolsonaro queira fazer sem a bancada evangélica não acontece. A gente está, a gente não tem a maioria, mas como é um bloco muito forte, muito coeso, por assim dizer, que apoia certas pautas, no caso, agronegócio, uma série de outras coisas, várias pautas políticas dessas que eu considero inconciliáveis com a palavra de Deus, eu me sinto usado. Não por Deus. Não me arrependo um segundo de cantar música cristã, de cantar para Deus, e nunca disse isso. Mas, de fato, fez com que essa galera ocupasse o poder e apoiasse um governo com o qual eu tenho dificuldades absolutas de conciliar. Eu acho que os trabalhos como o seu ajudaram a viabilizar essas condições. Não existe boom evangélico sem música evangélica. E vocês que são católicos sabem disso. Não, e eu concordo porque eu, como católico, fui em igreja evangélica para ouvir músicos. Não existe boom evangélico sem música evangélica. Muito antes do boom evangélico, muito antes da bancada evangélica, o motor disso. E eu não fui o principal motor. É gente como Diante do Trono. Diante do Trono teria muito mais razão de se sentir traído. Trazendo a Arca, Kleber Lucas, Aline Barros, essa galera, principalmente da primeira década dos anos 2000 até 2010, David Kinnan, tal, tal, tal. Essa galera construiu esse movimento e esse movimento hoje é conhecido pela bancada evangélica. Pô, cara, não era isso que a gente queria, não. Não era isso que a gente queria, não. A gente se sente, assim, nem todos, talvez, porque alguns concordem com tudo que está acontecendo. Eu, como não concordo, me sinto traído, me sinto usado, me sinto usurpado nos meus valores. Entendeu? Até porque, politicamente, eu não sou de direita e nunca fui. E nunca fingi ser. E sempre foi tudo bem. Isso nunca foi um problema. Até porque essa famosa frase impossível ser cristão e ser de esquerda, que hoje é usada como se tivesse um verso na Bíblia dizendo isso, como se Jesus tivesse dito isso na cruz. Essa é a importância que se dá a essa frase. Completamente falaciosa, porque ninguém define nem o que é ser cristão e nem o que é ser de esquerda. Ninguém sabe o que essa frase quer dizer e ninguém está interessado em discuti-la, diga-se de passagem. Essa frase não era um problema durante 14 anos do governo do PT. Baseado no que você falou, se a bancada evangélica está na sua maioria no centrão, esse centrão navegou por mares de esquerda todos os anos. Para citar nomes aqui, o Marco Feliciano é um político com uma base eleitoral grande, 250 mil votos, 300 mil votos, isso para deputado federal é muita coisa. Cara, tem vídeo dele a rodo fazendo campanha para o PT em 2010. Mas aí você chega em 2018 numa situação em que se você não votar no atual presidente e você é um abortista, maconheiro, ladrão, essa, tipo... do marxismo cultural. É, e também... Jogando todo o pensamento de esquerda como se fosse um pensamento extremista de esquerda. Por exemplo, eu tenho pensamentos econômicos diferentes do Léo, porque a gente já conversou e tudo bem, e também tenho pensamentos sociais de esquerda, mas é muito difícil você estar no meio também. Porque você está no meio, cara, é como se você não é um nada. Mas não é o meio, mas não é o meio, é que a gente não precisa comprar pacote completo. Por exemplo, se a pessoa chega para mim e fala assim, Léo, você é cristão? Eu falo, eu sou cristão. Ah, então você é a favor da escravidão? Não. Então você é a favor da inquisição? Não. Então você é a favor do colonialismo? Não. Então você é a favor do nazismo? Que teve, o holocausto, teve apoio de significativas lideranças cristãs, protestantes e católicas também. Não podemos negar isso. Então, tudo de ruim que o cristianismo já fez, você apoia? Não. A mesma, o mesmo princípio, eu me considero de esquerda? Eu me considero de esquerda. Ah, então você é a favor disso, disso, disso. Não, eu não sou, ninguém é obrigado a pegar o pacote completo. De nada. De nada. A gente não faz isso nem com cristianismo. Vocês são católicos e tem coisas dentro do catolicismo que vocês não concordam. Eu sou adventista, tem coisas dentro do adventismo que eu não concordo. Aí você fala, se você não concorda, então sai. Falei, calma, calma. Sabe de onde vem o resumo desse pensamento? Ah, se você não concorda com tudo, vamos falar de mim, tá? Pra não comprometer vocês. Se você não concorda com tudo que a igreja adventista diz, então sai dela. Falei, primeiro, a igreja adventista nem é hegemônica. Nenhuma igreja hegemônica. Não existe uma lista, existe o innegociável, ok, mas existe um monte de coisa que é negociável. A gente transformou, como eu já falei no começo, tudo em questão de vida e morte, de salvação, de perdição, de bênção e de maldição. Calma. Não é, não é, não era pra ser assim. Então assim, e aí, com isso, até quero fechar esse raciocínio. Ah, se você não concorda, então sai. Falei, cara, sabe o que isso me soa? Isso me soa, Brasil ama e odeixo. O lema da ditadura militar. Se você não é a favor desse Brasil, então sai do país. Pô, cara. Pô, cara, quando eu era o governo do PT, eu era contra o governo do PT, e ninguém mandou eu sair do Brasil, ninguém mandou eu ir morar na Venezuela, ninguém mandou eu ir pra Cuba. Agora que a gente tá com um governo que tá, eu sou contra o atual governo de novo, e se o PT voltar a você contra o governo do PT, porque eu me defino por oposição, talvez esse seja o meu problema, eu não sou obrigado a comprar o pacote completo de nada, nem da religião, que dirá de política. e aí eu sou tido por... assim, e assim, só ainda, tipo, se não existe cristão de esquerda, então Martin Luther King não era cristão. Exatamente. Então Dietrich Bonhoeffer não era cristão, lutando contra o nazismo. Ah, mas eles não são a esquerda de hoje. Falei, cara, a esquerda de hoje... Você nem me perguntou que esquerda eu sou. Você nem parou pra me ouvir. Eu gostaria de fazer essa pergunta pra você, que você é um cara mais engajado politicamente do que eu. muito falar de esquerda e direita é muito nebuloso saber exatamente o que é esquerda. Será que a coisa não tá muito mais no pessoal do que realmente o que é direita e esquerda? Será que a gente não criou o cara que saiu lá do interior, que era do sindicato e virou o nosso presidente, o Salvador, e o mito? Será que a gente... Puxa vida, porque eu falo assim, cara, o brasileiro, por exemplo, ele é fiel no futebol, cara, futebol beleza, você torce pro Corinthians, você vai torcer pro Corinthians a vida inteira, pro Palmeiras, sei lá. Mas mesmo assim, cara, o Corinthians tá mal, o técnico substituiu errado, a torcida grita burro, cara. A torcida invade o CT do Corinthians e fala, você vai dar o sangue aí, você vai mexer, pelo amor de Deus, aqui é o Corinthians, cara. A gente já viu isso, torcida do Flamengo, não que a gente concorde com a violência, mas é a indignação. Parece que a gente, com a política, criamos mitos intocáveis, mais do que até a ideologia de direita. Que já é ruim. Agora, pior do que isso, é fazer isso com religião. Esse é um projeto, por quê? Porque é esse projeto, desculpa, infelizmente, é esse projeto que elege a bancada evangélica. E por isso que eu sou crítico. Inclusive, chega outubro, não vote em bancada evangélica. Não vote, não vote. Se o cara usa a máquina da igreja pra se eleger, só por isso, eu prefiro, por exemplo, se for pro cara da vergonha, se for pro cara da vexame, que pelo menos não envergonha o evangelho. Entendeu? Se eu votar em alguém e ele for corrupto, pô, prefiro que não seja evangélico. Porque, pô, vai levar o nome de Deus junto. Vai levar o teu nome. Vai levar o meu nome. Tipo, o cara que eu votei sempre vai ter, de alguma forma, minha contribuição. Não tem como fugir disso. Mas, enfim, eu tô forçando a barra, tô provocando aqui um pouquinho também no final. Mas o que o... Cara, ninguém é... todo mundo pode escolher o que apoiar. Por exemplo, ah, eu votei na Marina. Ah, a Marina é abortista. Primeiro, ela não é abortista. Ela queria o plebiscito para o povo escolher. Isso não é a mesma coisa. O plebiscito, com certeza, o povo escolheria... Provavelmente. Provavelmente. Entendeu? Ah, mas ela não foi firme, ela não testemunhou, ela não... Ela ficou com medo. Como pode uma evangélica fazer isso? É. Então, assim, é... essa coisa do pacote... Por exemplo, eu posso votar na Marina? discordando dela em um ponto, em outro ponto, como todas as vezes que eu... Principalmente em 2018, eu votei nela... Não, em 2014. Eu não concordava com a proposta dela de política econômica. Não concordava. Não concordava. Mas, entre as opções, ainda era que eu... Eu não entendo. Realmente, eu não entendo. Porque... Porque mesmo as pessoas que votaram em Bolsonaro não compram um pacote completo. Não são obrigadas. E não deveriam, por mim, ser obrigadas. Tipo, se você votou em Bolsonaro, eu espero que você não concorde com ele fingir a pessoa com falta de ar morrendo. Exato. Né? Se você é cristão e concorda em fingir com a pessoa morrendo, eu não sei. Não sei. Você tem o direito de não concordar com tudo que ele fala, com tudo que ele faz. Eu também. Só isso. É, eu acho que todo mundo tem que ter o direito de ter a sua opinião. Exatamente. Do pacote completo. Eu concordo com isso, mas não concordo com isso. Eu concordo dele ter dado ajuda na pandemia financeira para todo mundo. Uma coisa que ninguém fez no mundo. Tá, beleza. Mas eu não posso concordar com a política de saúde que foi implementada. Entende? Então, assim, eu não posso ser atacado porque, de repente, eu achei que ele fez um negócio legal e, pô, mas como que você concorda com esse cara? Não, tudo bem. Lógico que até que foi bom o que ele fez. Mas isso aqui foi muito ruim. Ah, mas espera aí. Então, sabe, é essa coisa alienada, cara, que eu acho que está nos atrapalhando e eu acho até que a dificuldade de encontrar um meio termo é que também a gente está tentando achar no meio o cara excepcional, perfeito, que vai ter todas as qualidades que eu quero. e aí que não vai achar mesmo. Não, e a gente, na verdade, está sempre escolhendo o menos pior. A gente está sempre escolhendo o menos pior e fingindo que eu estou escolhendo o menos pior, mas o outro está escolhendo o pacote completo. Não sei. Agora, infelizmente, tem muita gente defendendo o pacote completo também. Tem isso. De todos os lados. Tem gente que defende o pacote completo. Tem gente que, realmente, e não são tão poucas. Na verdade, o número de pessoas que estão defendendo o pacote completo, a impressão que eu tenho é que está aumentando. E isso é parte parte do problema. Mas o que eu queria dizer, o pacote completo, principalmente dentro do contexto religioso, que se estende também para os católicos, mas de maneira especial para os evangélicos, porque a bancada é evangélica e não bancada cristã, é que, quando você consegue incutir na mentalidade das pessoas o lance do pacote completo, e você cria o espantalho, aí você chega a dizer para a pessoa, não, você não é cristão se você não votar assim, isso é muito poder. Isso é poder político. Isso é poder real. Isso é muito poder. E é esse poder que a gente tem que quebrar. Por quê? Porque esse poder é mentiroso. Esse poder é mentiroso. Aí você parte, não, fulano de tal tem mil defeitos, mas não tem aquele. aquele defeito lá é mortal. Então você tem que votar nesse que tem mil defeitos, mas ele não tem aquele um defeito que o outro tem. Entendeu? Aí você move uma máquina de milhões de pessoas. Milhões de pessoas. No Brasil, não são 60 milhões de pessoas evangélicas que votam assim, mas se são, vamos dizer que são 20. O Bolsonaro ganhou por 57 milhões de votos. O Haddad teve 43 milhões de votos. 20 milhões de votos garante qualquer eleição a presidente nesse país. Porque são 212 milhões de habitantes, mas são aproximadamente 100 milhões de pessoas que votam. Caraca, se tu controlar 20 milhões de votos, 15 milhões de votos, você domina o país. Que é, se você tem um terço do Congresso Nacional, você domina o Legislativo. Porque não tem como passar em qualquer coisa sem negociar com você. E é disso que eu tenho medo em qualquer situação, mas o que mais me incomoda é isso em nome de Deus. Pô, aí tu me ferra. Entendeu? Se ainda fosse usar essa máquina toda, falei, não, a gente vai fazer isso, sabe pra quê? Pra distribuir renda. A gente vai fazer isso pra criar oportunidades iguais. A gente vai usar esse poder pra construir escola, pra melhorar a saúde pública, pra melhorar o salário, as condições de trabalho das pessoas. Se ainda fosse usado pra isso, ainda assim eu teria problemas, viu? Porque é perigoso, é muito poder, é muito poder e muito poder numa democracia assim é complicado. Agora, usar isso pra tirar os direitos trabalhadores, pra tirar a previdência, pra enfraquecer tudo, pra deixar os rentistas mais ricos, pra provar agrotóxico, que vai pra nossa mesa, pra desmatar a Amazônia, pra... Entendeu? Aí, pô, cara, em nome de Deus, não, não, bicho, faz isso não, cara. Cara, pra terminar, infelizmente, infelizmente, fazer a parte 2. Como não ser pessimista, cara, vendo todo esse cenário e assim, num governo que a gente percebe num momento já de muito esclarecimento teoricamente, já foi pelo menos de muita divulgação de coisas que eram pra serem vistas como fatos, vacinação, coisas que a gente deveria tomar como verdade, ou pelo menos ter a credibilidade de um lance científico em cima da parada. Ainda defendendo tratamentos que nunca funcionaram, defendendo coisas sem perna em cabeça, as pessoas indo dessa forma cega, como você disse, dessa forma, tem que aceitar o pacote completo, senão eu tô fora, no desespero de ser aposta, alguma coisa assim. Como ser otimista, cara, num cenário... E no desejo de pertencer. E você quer... E é muito tentador, a gente quer pertencer ao grupo dos vencedores, né? E a galera que tava vencendo, né? Então é tentador demais, né? Como... Eu não vou nem dizer como não ser pessimista, porque eu acho impossível não ser pessimista. Agora eu vou tentar responder como não perder a esperança. porque a realidade ela nos empurra... A realidade e... a gente é empurrado pro... assim... os poderes, né? O dinheiro, né? Porque o que... Não querendo... Isso é uma coisa muito louca, né? A gente fala muito em conspiração, conspiração, conspiração. E a maior conspiração de todas, e não é uma conspiração que tá descarada, é que o dinheiro que manda. O dinheiro manda. Isso não é... Se você falar isso, você não é conspiraçãoista. Você tá sendo, né? Descrevendo a realidade. Agora, um grupo cada vez menor está controlando... Não vou nem dizer que é dono, né? A gente falou isso em off. Controla cada vez maior parte da riqueza. Isso não é uma conspiração, isso é uma realidade. Entendeu? E eles controlam de um tal modo pra que eles ganhem mais dinheiro, porque essa é a lógica, né? Do mundo em que a gente vive. É... Como não perder a esperança? Cara, o único jeito que eu encontro de não perder a esperança é no nível mais básico e interpessoal que existe. Que é assim, é eu tentar quebrar essa lógica na medida das minhas capacidades, incentivar as pessoas ao meu lado quebrarem essa lógica na medida das possibilidades deles e enxergar em atos individuais que depois vão se tornando coletivos as pessoas querendo quebrar essa lógica da exploração, do domínio. Porque, no final de contas, né? no final, se eu sou comunista, a única coisa que eu quero é o fim da exploração da terra pelo homem e do homem pelo homem. Só isso que eu quero. Ah, mas como que você... Aí a gente pode discutir mil maneiras diferentes de como alcançar isso. Agora, o objetivo é claro. Eu quero o fim da exploração da terra pelo homem. Exploração não é o uso fruto, mas exploração. E o fim da exploração do homem pelo homem. Pra onde eu olho, eu vejo essas duas coisas. O homem explorando e destruindo a terra e o homem explorando e destruindo o homem. Só isso. Eu quero o fim disso. E, na verdade, essa é a descrição da Nova Jerusalém. Então, eu tenho a esperança no futuro de que Deus vai fazer justiça. eu tenho essa fé. Então, essa esperança é inabalável. Quer dizer, inabalável não. Ela é inquestionável. Às vezes, a gente se abala. E a outra coisa é eu acredito no poder do trabalho de formiguinha, das pequenas atitudes. E disso é uma coisa contagiante. E eu não posso mudar o mundo. Eu não posso mudar o sistema econômico mundial com isso. Mas, é uma frase que eu já... quase um chavão meu. Para os problemas do mundo, da humanidade, e até mesmo os meus pessoais, eu não tenho a solução. Mas eu posso ser alívio para alguém. Não é nem para mim. Eu posso ser alívio para alguém que vai ser alívio para alguém que vai ser alívio para alguém e alguém vai ser alívio para mim. A gente pode aliviar. Resolver? Realmente, eu acho que só Deus para resolver. Dar um ponto final e a solução total. Meu papel é, antecipando a solução que Deus vai dar, aliviar. O que eu puder aliviar para o meu irmão, o que eu puder aliviar para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro, para o pobre, para todos que são excluídos, é o meu papel. Cara, e falarem. Léo, a gente quer agradecer a sua presença e mais do que isso, cara, sem demagogia agora, deixa eu deixar isso de lado. Muito obrigado por você ser quem você é. Muito obrigado ao longo da minha vida inteira, desde 2004, já falei isso para você, indo para a escola com o primeiro iPod Shuffle que eu tinha ali, porque nem dava para escolher a ordem das músicas. Nem dava para escolher as músicas, você não sabia o que ia tocar. Não tinha display, não tinha nada, era a primeira vez que eu ouvi a Getsemane e até hoje, depois de te conhecer, de virar amigo, de dividir um trabalho, a gente às vezes se decepciona com as pessoas que a gente admira, e eu agradeço a Deus por quando te conheci, sem demagogia, ter visto num cara mais do que um espelho, apesar de você ter os seus defeitos, ser a pessoa que você é. Cara, não ter um A para me arrepender de qualquer dia, de orar pelo teu ministério, pela tua vida, e de não duvidar da diferença brutal que ela faz na vida das pessoas. Eu rezo para que você, nesse meio de tanta coisa injusta e coisa cruel que chega para você por conta de você se posicionar pelo reino, você encontre refrigérios, encontra o nosso abraço como Rosa de Saron, que te ama desde a sua arte até o teu coração, que está em casa, conta com a gente. Seja bem-vindo, volte mais vezes. Só chamar, só chamar. Demorei para responder a sua mensagem porque foi áudio, tá? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Não, eu queria complementar o agradecimento porque eu acho assim que aqui a gente não tem a intenção de jogar para as pessoas verdades absolutas sobre nada, mas assim, de ter a oportunidade de ouvir, de refletir e sempre com o coração, não adianta sentar na mesa com o coração fechado e falar assim, eu não concordo com nada com o que ele fala, então deixa ele falando aí. Cara, de abrir, deixa eu ver se ele vai me dar uma semente aqui, cara, que eu posso transformar para ser melhor e eu acho que é isso que a gente quer passar em casa, vai ter gente que vai concordar com o Léo, vai ter gente que não vai concordar, vai ter gente que não vai concordar comigo, mas que a gente possa criar as pontes. E muito importante, eu não falei isso ainda, eu vou errar, eu vou errar e quanto mais eu falar, maior a probabilidade de eu errar, eu vou errar, vocês vão errar, todos nós vamos errar, a grande questão é também, isso para um segundo ponto, existe a conversa, o diálogo, a reflexão, mas assim, quando a gente errar, como é que a gente vai lidar uns com os outros? Esse é o segundo ponto. Tem trabalho vindo aí, cara, que a gente está curioso. Cara, então, eu estou com vários singles meio que preparados, alguns só faltam um detalhezinho assim, tipo, para eu gravar, para mixar e lançar, pelo menos assim, estou trabalhando umas cinco faixas paralelamente, aleatoriamente, tem a live solidária toda, estou com o material todo, já estou até com o orçamento da Sony, para finalizar, para fazer a pós-produção, a gente vai lançar 15 faixas, acho que eu cantei umas 20 músicas naquele dia, e a gente vai lançar pelo menos umas 15, vai ter música repetida, que já estava no DVD, mas são versões novas, a banda evoluiu, o jeito que a gente toca as músicas mudou, e é legal ter o registro disso, então assim, essas são as principais coisas, assim, a curto prazo, curto prazo de 2022, e aí para 2023, já estou pensando também no outro projeto, no repertório novo, pelo menos umas seis faixas para gravar, eu tenho ainda no meu coração dois discos ou três que eu quero gravar, e é sempre assim, eu sempre penso nos dois, três discos, aí quando está chegando no fim, Deus me dá a ideia para mais um, se for da vontade dele, e eu vou continuar nisso aí até enquanto... Nada mal para um pincel quebrado, o monstrinho está de volta, o monstrinho está de volta, exatamente, eu vou perguntar para ele quem quiser conhecer mais do Léo, as redes sociais, por favor. Cara, hoje em dia, coloca meu nome Leonardo Gonçalves, se aparecer o Azulzinho sou eu, se não tiver Azulzinho, não sou eu, o Azulzinho é o verificado, Leonardo com K7, no Instagram, no Twitter, mas no Facebook, quase ninguém usa mais, quer dizer, a gente ia entrar lá com medo, a gente ia entrar... Pelo menos para mim, o meu público, o Facebook é o mais tóxico. Mas está tudo aí no disco. Mas é que eu falo isso, por exemplo, no TikTok, no TikTok, tem um TikTok meu, é, o Twitter é da hora para mim, eu tenho menos seguidor no Twitter também, mas no TikTok, tem um TikTok fake, com mais de 20 mil seguidores, que não sou eu, eu tenho um TikTok, eu nunca posto nada, mas esse também não tem o Azulzinho ainda, aí a gravadora tem que resolver isso aí. Não, tranquilo, você vai ver o Léo TikTok em 2022, minha nossa. Galera, muito obrigado, Léo, falada com fé, né? Agradecer a Confé mais uma vez, está com a gente aqui, quem quiser adquirir produtos da Confé, está com uma super promo aí, assistindo o site www.confébrasil.com.br, rosa 15, é 15% de desconto, uns bonezinhos bacanas, dá até vergonha de falar, já são um monte de programas que a gente gravou aqui, a galera continuando com a promoção, uma galera não indo atrás, pelo amor de Deus, que está perdendo a oportunidade aí, de pegar essas pulseiras aqui, Lerão também tem, essa pulseira azul incrível, cara, da medalha de São Bento. tem oração aqui, tem oração do Pai Nosso, não é essa? Exatamente, aproveitar, rosa 15, rosa 15, tudo maiúsculo, viu? Rosa 15, rosa 15, tudo maiúsculo, não se esqueça então de seguir a gente nas plataformas, ah, mais nas redes sociais, e mais do que isso, sigam esse canal aqui, que esse canal é exclusivo, novo, pro podcast, é rosa verso, facinho, e também, sigam a gente também no nosso canal, que esse ano a gente está explorando, música por música, do Baile das Máscaras, aliás, esse, esse aqui é seu, caraca, esse difícil ainda, que coisa incrível, claro que eu tenho, claro que eu tenho, que coisa boa, e é pouca tiragem, a gente não fez tiragem pro público, não é pra venda, não, a gente fez pro box, agora abriu pra venda, abriu uma sombra do box, e essa música ficou maravilhosa, ficou maravilhoso, demais, ousadíssimo, projeto ousadíssimo, espero que você goste do disco aí, se reinventando, sem ser, eu acho que isso é isso, a arte a gente tem que se reinventar, não tem como, é isso aí, galera, obrigado, a gente se vê semana que vem então, nesta mesma hora, neste mesmo Bate Canal, às 8 horas da noite, quarta-feira, com o próximo Rosa Verso Podcast, valeu, Deus abençoe, e até a próxima.